Fala de amor Nós nos acabamos Eu não vou mais voltar Não dá mais, vai, vai pra você Eu não vou mais voltar Não dá mais, vai, vai pra você Então vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu quebrei com você Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu quebrei com você Vai lá, tu pode curtir Com quem tu quiser que eu não tô nem aí Não vou me importar com quem só me fez sofrer Eu me amo, tu só me enganou Deixa eu te dizer, nós dois acabou Eu não vou, não vou mais voltar Não dá mais, bye bye pra você Eu não vou mais voltar Não dá mais, bye bye pra você Então vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu quebrei com você Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Vai lá e quebra a cara Como eu quebrei com você É o Natanzinho Falando de amor É sentimento Te amo Mas ainda aguardo É sentimentos E uma mistura de arrependimento Se a gente voltar É pedir pra chorar E essa lágrima eu não vou derramar Se você não fosse de luar Se tivesse palavra, vergonha na cara A gente até tentava Mas você vive uma vida maluca Tu até sabe amar, tu sabe apaixonar Mas quando quer machucar Eu tô dando adeus Isso nunca é foda Me namora hoje e amanhã Me desnamora Tô dando adeus Não sou idiota Me namora hoje e amanhã Me desnamora É o Natanzinho Falando de amor Você guarda Você guarda ressentimento, vida? Ah, se você não fosse de luar Se tivesse palavra, vergonha na cara A gente até tentava Mas você vive uma vida maluca Tu até sabe amar, tu sabe apaixonar Mas quando quer machucar Eu tô dando adeus Isso nunca é foda Me namora hoje e amanhã Me desnamora Tô dando adeus Não sou idiota Me namora hoje e amanhã Me desnamora Se não tocar seu coração com essa música Nenhuma mais toca, vida Alô, Thierry, Raquel dos teclados Eu sou da iPhone Com uma desgramada dessa E ela bota um chifre na gente Pra selar o nosso amor No dia dos namorados Fiz logo um crediário Do celular mais caro E foi só felicidade Era nudes todo dia Uma pasta exclusiva Pra nós dois da galeria Mas ela não teve, não Nem um pouco de respeito Usou o presente que eu dei Pra iludir outro sujeito Que jeito eu fico agora com ela Vou tacar na parede Que se dane as parcelas I, 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 Iphone Já fudeu meu coração Mas não vai fuder meu nome Ai, 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 iPhone, eu fico com os boletos, você pega e some Ai, 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 iPhone, já fudeu meu coração, mas não vai fuder meu nome Ai, 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 iPhone, eu fico com os boletos, você pega e some É sempre assim, é assim mesmo, só dá tudo, dá tudo Pra selar o nosso amor, no dia dos namorados, fiz logo um crediário do celular mais caro E foi só felicidade, era nudes todo dia, uma pasta exclusiva pra nós dois na galerica Mas ela não teve não, nem um pingo de respeito, usou o presente que eu dei pra se exibir pra outro sujeito Que jeito que eu fico agora com ela, vou tacar na parede, que se dão minhas parcelas Ai, 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 iPhone, ela fudeu meu coração, mas não vai fuder meu nome Ai, 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 iPhone, eu fico com os boletos, você pega e some Ai, 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 iPhone, ela fudeu meu coração, mas não vai fuder meu nome Ai, 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 iPhone, eu fico com os boletos, você pega e some Se tu me ligar vai ser diferente do mesmo de sempre Tu não vai entrar na minha mente Tu pode apelar, fazer uma chamada Descendo a toalha Tu não vai me convencer pelada E o simples fato de ainda te amar Não quer dizer que eu quero, não quer dizer que eu vá Eu vou, eu vou, mesmo sabendo que não tem amor Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo É o Natanzinho Tocando seu coração E o simples fato de ainda te amar Não quer dizer que eu quero, não quer dizer que eu vá Eu vou, eu vou, mesmo sabendo que não tem amor Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me arrepender E tu vai me iludir de novo Mas se for pra me fuder Que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me iludir de novo O que eu dá para me atender Quase na cidade Que seja em cima do seu corpo Eu sei que eu vou me iludir de novo Baby, sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Vindo a cinco minutinhos de lovezinho no teu colchão Colchão, que eu resolvo essa parada, mozão Ai amor Baby, sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Vindo a cinco minutinhos de lovezinho no teu colchão Colchão, que eu resolvo essa parada, mozão Fala amor Baby, tô com raiva, mas relaxa o amor Você tá gostoso, a raiva vai passando Vai ser sentadinha até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Baby, tô com raiva, mas relaxa o amor Você tá gostoso, a raiva vai passando Senta, vida, senta, vida Senta, vida, sentadinha até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Ô baby, o Natanzinho, ele quer te pegar Os cinco minutinhos você vai gravar Até de manhã a gente vai ficar Ô baby, sei que tá com raiva, mas relaxa o coração Dá cinco minutinhos de lovezinho no teu colchão Colchão, que eu resolvo essa parada, mozão Fala amor Baby, tô com raiva, mas relaxa o coração Você tá gostoso, a raiva vai passando Vai ser sentadinha até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Baby, tô com raiva, mas relaxa o amor Você tá gostoso, a raiva vai passando Vai ser sentadinha até de manhã Olha, depois do toma, toma, você vira minha fã Baby, o Natanzinho, ele quer te pegar Os cinco minutinhos você vai gravar Até de manhã a gente vai ficar Olha, quem bebeu, o Natanzinho, ele quer te pegar Os cinco minutinhos, não é pra se apaixonar, tá? Até de manhã a gente vai ficar Baby, tô com raiva, mas te amo Diferente Ela gosta dos cachorros Ela gosta dos zagueiros escarados Mas o sucesso aí vai É o Natanzinho E guiru, 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 guirinha Sucesso novo, que duplo e que trio Ela quer se envolver comigo Mesmo saber que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Nem eu e ela tem vergonha na cara E gosta de se iludir Depois que ela aprovou Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o set Pra ficar com o Natanzinho Não sai mais de cima de mim Vai É que ela gosta dos cachorros Do zagueiro, descarada, ela não senta, senta, senta E eu no tchau, tchau, tchau Que é que ela gosta dos cachorros Do zagueiro, descarada, ela não senta, senta, senta Eu no tchau, tchau Que é que ela gosta dos cachorros Dos ovinho, descarada, ela não senta, senta, senta Eu no tchau, tchau Que é que ela gosta dos cachorros Do zagueiro, descarada, ela não senta Vai, senta Eu no tchau, tchau O Natanzinho é o Natanzinho, é o Natanzinho Dessa vez eu não tô falando de amor Falou Daniel Trajano, é o Daniel Trajano Ela quis se envolver comigo, penso sabendo que eu sou um perigo Penso sabendo que eu não quero nada, nem eu e Alderão Ela gosta de se iludir, depois que ela promou não sai mais de cima de mim Ela abandonou o jardim, pra ficar com o Natanzinho Não sai mais de cima de mim É que ela gosta dos cachorros, dos hominhos, descarada Ela não senta, 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 eu no tchá, tchá É que ela gosta dos cachorros, dos aqueiros, descarada Ela não senta, 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 eu no tchá, tchá, tchá É que ela gosta dos cachorros, dos aqueiros, descarada Ela não senta, 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 eu no tchá, tchá, tchá É que ela gosta dos cachorros, do zagueiro, desse caralho, ela não senta, vai sempre eu no tchap, tchap, tchap Vou quer sentar pro Natanzinho, senta aí novinha no perfeito, orça meu patrão Bota aparecendo aí que o Natanzinho vai daqui, Júnior Maranhão, Júnior Maranhão Oh, 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 Natanzinho Chega e dá pronto, preparado pro desmantê-lo É pro desmantê-lo, é o Natanzinho Eu chamei a galera pra curtir comigo e foi uma vibe surreal, tá foda O desmantê-lo total, fora do normal Bora enlouquecer, o couro vai comer E vai ter de novo, desmantê-lo com Natanzinho Quem quiser pode vir, porque vai ser assim Desmantê-lo total, fora do normal Bora enlouquecer, e bota pra puder Oh, 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 Natanzinho Natanzinho e desmantê-lo Chama a galera, vem pro desmantê-lo A desmantê-lo Natanzinho Eu chamei a galera pra curtir comigo e foi uma vibe surreal, tá foda Vai! Desmantê-lo total, fora do normal Bora enlouquecer, o couro vai comer E vai ter de novo, desmantê-lo com Natanzinho Quem quiser pode vir, porque vai ser assim Desmantê-lo total, fora do normal Pode enlouquecer, e o couro vai comer Oh, 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 Natanzinho Alô, joelha, lotável, fixpete, a melhor do Brasil Eu na Brasil a fixpete Oh, 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 vai desmantê-lo, vai com desmantê-lo Vem pro desmantê-lo, vai pro desmantê-lo É a galera indo pro desmantê-lo Desmantê-lo total É o Natanzinho e o ferrinha no arrocha Depois de uns dedos na cara, depois que a voz alterou Uma boca fala, fica, e a outra responde, eu vou, você vai Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sou, sou, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revolada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Oh, Júnior Laleão É o Natanzinho e o ferrinha no arrocha Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revolada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Trocar o amor da vida pela revolada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não ir pra balada e voltar na balada Cuidado pra não querer tudo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Ô, 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 manda a troncinha e o feirinho Ó, cheio da troncinha Ô, 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 ô O meu plano é você e você só rolê Eu querendo algo sério e você só prazer Eu quero ser casal e você carnaval Eu querendo ser o mel e você joga sal Dá-me aposta de ti, dá-me fazer desistir Eu sei que tudo que quer de mim, tudo que quer de mim É sentar, maltratar o Natanzinho Tudo que quer de mim, tudo que quer de mim É sentar, mas eu gosto assim e não quer me assumir Não, 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 não Natanzinho, é o Natanzinho, não, não, não É a sua vida, a sua Natanzinho O meu plano é você e você só rolê Eu querendo algo sério e você só prazer Eu quero ser casal e você carnaval Eu querendo ser o mel e você joga sal Pra me afastar de ti, pra me fazer desistir Eu sei que tudo que quer de mim, tudo que quer de mim É sentar, maltratar o Natanzinho Tudo que quer de mim, tudo que quer de mim É sentar, mas eu gosto assim e não quer me assumir Não, 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 não É sentar, maltratar o Natanzinho Tudo que quer de mim, tudo que quer de mim É sentar, mas eu gosto assim e não quer me assumir Não, 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 não Eu não quero assumir o Natanzinho Não, não, não Você não quer me assumir Mas por que, menino, eu sou o Natanzinho E não quer me assumir Atualizou mais uma vez o Natanzinho Sempre na frente no estocato Vai, meu filho Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa nova dentro do mundo E chegou que esse burro Vou te amassar dentro do só Baileando CDs Mas ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa nova dentro do mundo Ela me instigou Vou te amassar dentro do Bo, 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 bo Novinho, zero, zero Pra novinho, aqui me esculachou Pode ver hoje, jogo, piou O Natanzinho tá de BM Da do comete no show Tô no meu carinho Alô, sabe o meu nação Quem tá solteiro Vai, Caerinha Ela quer sentar pra mim Lógico que eu vou Lógico que eu vou Taca nessa nova dentro do mundo E chegou que esse burro Vou te amassar dentro do Oh, 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 oh Mas será que aceita tudo na casa? É lógico que eu vou Vai atacar nessa galinha Dentro do povo Me xingou com esse popô Vou te amassar dentro do povo 9-0-1-0 Vai com a danzinha A tua visão no espocrático Cheiro, escarca! Essa é pros vaqueiros e vaqueiras Que tão bebendo no Estocrato, meu amor 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o descer Tá tudo rodando, tô pra lá de Deus Procurando nada pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô na vaquejada com a mente dela Oh, vai, 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 vai Baileiros CDs Na vaquejada, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades a minha morena, chorei Na vaquejada Oh, vai, vai, vai Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudades a minha morena, chorei São 5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o descer Tá tudo rodando, tô pra lá de Deus Tô procurando ela pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Tô no carinho e com a mente dela Oh, vai, 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 vai Chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades a minha morena, chorei Na vaquejada, chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, chorei Jorei, chorei Carrevi a saudade e saí Chorei Na vaquejada Na vaquejada E o cabeçou a balotinha Da Vé Chiusa Na vaquejada Na vaquejada Quem gostou, dá um gritinho aí pro meu tranzinho Só a marquinha de biquinho pra maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Baileando CDs Baile na fãs e o rão pra eles tão bom Vem dos acessórios, tá gravando a fãsinho Porque essa noite é de prazer, mas o que quiser fazer Vou até subir e descer, não bateu, faz assim Cara, 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 baby, olha que hoje eu tô passinho Vem que hoje eu tô passinho Toma, 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 toma Para ir até senhor, para ir até senhor Andrade Stalbo Para ir até senhor, para ir até senhor, para ir até senhor Para ir até senhor, para ir até senhor Eu sou de novo Pariano CDs Sabe quando a gente termina o relacionamento E senti um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também passei por isso E ainda tô fazendo Eu já morri Pra nós Pela cidade Mas dela foi minha vontade Eu já Alguém Incundível Só se amou e compatível Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te liguei quando a raiva tava no ar A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Desculpa a cara de pau Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Diz que dá pra beber em Sergipe Que não é tarde Oi, Valde Dá um gritinho aí pro Natasê Eu já morri Eu já morri Eu já morri Eu já morri A gente sabe que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Mas tenho saudade Eu te chutei quando a raiva tava no ar Eu fui Eu já morri A gente sabe que nunca foi falta de amor Diz que eu já morri Antes de você me conhecer Talvez se nesses os motivos Tá desconfiado em mim Eu fiz tantas coisas no passado Mas um dia do meu lado Uma mulher nasci Se quer procurar Se quer nasculhar Se eu tivesse que ter outra Escolhar Escolhar Diga Se eu tivesse que ter Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Com o olho igual ao meu E a boca sua Eu não te tocaria Com nada nessa vida Eu não te tocaria Não te tocaria Júlio C3 Júlio C3 Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Pra desconfiar Dona Panski Tu mexe tantas coisas no passado Mas um dia do meu lado Uma mulher assim Você quer procurar Se me amasculhar Olhar Mas olhar Se eu tivesse que ter outra Escolhar Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu E a boca sua Não te tocaria Com nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Duas Com o olho igual a você E a outra uma filha sua Duas Com o olho igual ao meu E a boca sua Não te tocaria Não te tocaria Com nada nessa vida Não te tocaria O que é isso? Mixpatch, a melhor do Brasil. Comandão, com a pau, não preciso me citar. Comandão, com a pau, não preciso me citar. Comandão, com a pau, não preciso me citar. Você puxa o pleno, vai, piti, vai, vai. Baliano CDs. Piti, vai, vai, piti, 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 vai, p Não, 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 não. Eu percebo a cada vizinha, cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Quem sabe diga? E agora como eu fico nessa casa? O sorriso e o choro no rosto, cê nem até me acostumar nada. Agora meu ser naço, só quebra de novo. Eu preciso aprender a falar, não vou. Eu percebo gostoso. Agora como eu fico nessa casa? O sorriso e o choro no rosto, cê nem até me acostumar nada. Agora meus pedaços, vai cantar de novo. Eu preciso aprender a falar, não vou. Eu preciso aprender a falar, não vou. Eu preciso aprender a falar, não vou. Eu disse, calma, deixa eu recirar um pouco. Nós somos dois loucos, olha eu quebrando a cara de novo. O que cê sente quando cê mente na minha cara? Pra ter uma hora de camassoar. Eu reconheço a cada vizinha, cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista. Quem tá bebendo, salta, vai lá. Agora como eu fico nessa casa? O sorriso e o choro no rosto, cê nem até me acostumar nada. Agora meus pedaços, só quebra de novo. Eu preciso aprender a falar, não vou. O sorriso e o sorriso e o choro no rosto, cê nem até me acostumar nada. Olha meu cérebro, se o sal quebra de novo. Eu preciso aprender a falar, não vou. Segura a mulher. O sorriso e o sorriso e o sorriso. O sorriso e o sorriso e o sorriso. Vai meu cérebro. O sorriso e o sorriso e o sorriso. O sorriso e o sorriso. Vai meu cérebro. Baile não cê nem até me acostumar nada. Baile não cê nem até me acostumar nada. Ela está na fora no banco da frente Ela faz umas paradas de feliz Ela não quer mais amores Só que ela quer dançar Ela não quer mais amores Ela não quer nem aflores Só que ela quer dançar Ela não quer dançar Ela não quer dançar Nunca desce Nunca desce A partir de agora, aguenta o coração, pega a sua bebida E nós vamos começar com um momento do show muito especial Que só presta com flores Música A partir de agora, aguenta o coração, pega a sua bebida E nós vamos começar com um momento do show muito especial Quando eu te encontrar, é sequência de love, sim Nós dois no quarto, só no palo, ouvindo nada assim Eu sou o ar, se você fosse mais de mim O pregador, nada assim, o direitinho Quando eu te encontrar, é sequência de love, sim Nós dois no quarto, vídeos musicais tocando pra fazer Ai meu, que seu safado, cachorro Você que quer fazer amor, essa é a música, essa é a música Tô indo na sua casa de vida sem roupa Tu me deixa assurado e você fica louca Uma califórnia na sua cama fica leve Já separei uma aqui dentro da velha Tu me espera com força, eu peço na minha boca Gosto de intimidade, toda hora de apoca Eu faço com isso, eu faço com amor e carinho Nós dois no escuridinho Se eu confuso o ar de você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de um óbvio sim Quando eu confuso o ar de você por cima de mim Quando eu te encontrar, é sequência de um óbvio sim Oh, novezinho O ar de você O ar de você O ar de você Eu vou te encontrar, é sequência de um óbvio sim E aí Eu vou te encontrar, é sequência de um óbvio sim Eu vou te encontrar, é sequência de um óbvio sim Eu vou te encontrar, é sequência de um óbvio sim Eu vou te encontrar, é sequência de um óbvio sim Eu vou te encontrar, é sequência de um óbvio sim Eu vou te encontrar, é sequência de um óbvio sim O que é isso?